Mas como é que o reino chega até nós? Por meio de circunstâncias que nos exigem mudança de vida, conversão. Viver em estado de vigilância consiste em prestar atenção ao que a vida está pedindo de nós. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus dá o exemplo das virgens que esperam pela chegada do noivo. É noite e as lamparinas precisam estar cheias de azeite para que a escuridão não as impeça de permanecer em espera. É uma metáfora. Nós somos os que esperam, o noivo é o reino dos céus. Mas como é que o reino chega até nós? Por meio de circunstâncias que nos exigem mudança de vida, conversão. Cada vez que, movidos pela graça divina, denunciamos às realidades diabólicas, nós aprimoramos a nossa humanidade. Para viver tal mudança, precisamos ter reserva de óleo. Mas que óleo? O óleo da paciência, da generosidade, da bondade, da justiça, da fé. Quando estamos com reservas de virtudes, passamos com mais facilidade pelas dificuldades que antecipam o reino de Deus entre nós. Assim, ele não é uma promessa que somente se cumprirá após a nossa morte. Não, é aqui e agora que também nós podemos experimentar as bênçãos da eternidade. Toda vez que substituímos defeitos por virtudes, nós construímos o reino que Jesus tanto recomendou que construíssemos.